Hoje vamos fazer uma torta com dois mousses assim só pra impressionar A torta de hoje é de mousse de chocolate e mousse de maracujá Juntas e uma em cima da outra porque você sabe, gordice nunca é demais E a gente vai fazer essa torta pra impressionar porque eu estou impressionada Porque gente, olha o que chegou! A plaquinha de 100 mil inscritos do canal! Gente, eu amo ela Tá certo que o canal já chegou a 125 mil inscritos, mas ela é tão bonitinha Então vou aproveitar e já agradecer vocês de novo Muito, 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 muito obrigada vocês que estão assistindo agora Vou assistir mais pra frente Amo vocês e obrigada por tudo Voltando pra nossa torta A torta ela não é difícil de fazer Mas vão ter vários passos diferentes pra fazer ela A gente vai começar com a base de biscoito dela Mas antes de ver como é que faz essa base, já dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Vamos lá! Essa base você vai deixar uma hora na geladeira Assim depois ela vai ficar bem crocante Se você deixar menos, é possível que o teu mousse vá amolecer ela um pouco E você não quer isso Você quer uma casquinha bem crocante Agora a gente vai começar a fazer o nosso mousse de chocolate Eu prefiro o mousse de chocolate embaixo Você pode trocar a ordem se você quiser A gente vai começar hidratando nossas folhas de gelatina Eu prefiro usar folhas de gelatina quando eu vou fazer esse tipo de mousse que eu quero cortar depois Eu sempre encontro essas folhas de gelatina em supermercado mesmo Dá uma procuradinha Oh, what a day, what a day it's been Seems like everybody is staring and laughing at me You know I could have been a painter Mixing some color to your lies Created a desk, a piece, name the man, and a scar-d'awful eye Or a fortune teller When I could read your minds See if there's truth behind the stories that you tell Duas coisas bem importantes desse mousse Repare que a gente dividiu o creme de leite em duas partes Uma a gente aqueceu e a outra a gente bateu É muito importante que a parte que você aquecer Você não deixe ferver Porque se você ferver a tua gelatina Ela não vai fazer o trabalho dela ficar durinha depois E a parte que você bateu Você vai colocar um terço antes e depois os outros dois terços Assim você vai deixar o teu mousse mais airado Agora você vai deixar ele pelo menos uma hora na geladeira Então fazer teu mousse de maracujá É, agora devia ter assim Um take de batendo liquidificador Um take jogando em cima do mousse de chocolate E daí você pergunta Marina, cadê esses takes? Não sei Eu não sei Sumiu Aí vocês tinham duas opções Ou ficar sem esse vídeo Ou usar sua imaginação Meditation Desculpa gente Eu realmente procurei por tudo esses arquivos Mas eu não encontrei E essa torta ficou tão legal Que eu queria ensinar a vocês Então realmente essa parte é só bater tudo no liquidificador Até ficar bem homogêneo E jogar por cima do teu mousse de chocolate Pronto Agora põe na geladeira E espera umas duas horas Até ele ficar perfeitinho Você pode jogar umas raspinhas de chocolate por cima Se você deixou o maracujá por cima Ou um pouquinho de polpa de maracujá Se você deixou o chocolate por cima Eu acho essa mistura do docinho do chocolate Com o azedinho do maracujá Gente, fantástica Fica perfeita e super combina Sem falar que ainda tem o crocantinho da bolacha Esse é o tipo de torta perfeito pra fazer Pra comemorar alguma coisa E nem eu tô comemorando isso Espero que vocês tenham gostado dessa torta E de novo, muito, muito, muito obrigada por tudo gente Eu amo ter vocês participando de tudo aqui no canal Nas redes sociais, por tudo Falando em redes sociais Não se esquece de me seguir em todas Pra não perder nada Você sabe Se gostou dá um like Se inscreve no canal e volta sempre Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri